4x4 irmão, chia sua força Aí, satisfação mesmo, eu não espero Tá ligado o braço que eu não desespero Vou desesperar pra quê se eu tenho uns mano que fecha Que é certeiro igual flecha, na atitude sem brecha Tá eu e meu mano, vinição de BH Tem um tanto que eu sumi, eu tenho um tanto pra mudar Não importa o que a gente dá, sempre vai ter sentimento Que exploda o mundo lá fora, eu passo com o que tá aqui dentro Aqui dentro, tá ligado meu parceiro, eu tenho o mesmo sentimento Não tenho ressentimento, no mic eu tô 100% Eu não fico ao relento, tô com os mano e invento Mesmo quem inventa, nós fazemos história Não importa competir, não importa quem tem a vitória É vir nessa batalha, ver os moleque a levada Cortando a cabeça só com as rimas afiadas Com as rimas afiadas, com nós não há quem possa Só tá ligado meu parceiro, se boia na frente nós destroça Puxa a carroça, nós é da roça e fala mineira Só pude queijo, é só guerreiro, freestyleiro, brasileiro Tudo ali que cê passa, lembro também, vim de Tabira Eu sei que eu faço umas rimas, vem os cara, logo ali pira Sei que logo já passa, energia ruim que expulsa Eu sei que os cara já pira, mas não veste a carapuça Eu digo mamãe, hoje eu tô em SP, SP Com os mano firme no rolê, só fazendo acontecer Venição, aí meu chapa, a gente é poesia Olhar no olho mesmo é que aquilo arrepia Amigo desde sempre, agora em SP O momento já passa, então passa, faço valer O momento tá passando, a gente passa com o tempo Fazendo do tempo o nosso movimento E a gente movimenta, consegue, não tenta Quem tenta quando experimenta e logo se arrebenta Sei que arrebenta, nós rimas sem macete Eles se arrebentam e vieram sem colete Então cê se prepara que no mic não dá bala Ele está sem colete, mas vieram louco de bala Eles vêm louco de bala, de colete Pode ter até capacete que nós fura na bala A boca que nunca se cala, a gente expressa o que vem de dentro Expressa o que é nosso Tá ligado que o bagulho é louco e se precisa eu destroço E do destroço, eu sei que eu ressurgi A Fênix sincero eu peguei e reacendi Nós viemos de Minas com as rimas que acerta Às vezes minha neurose foi que me formou poeta Formou poeta, eu vou interagir um pouco com o público Tá ligado meu parceiro que é que a gente não tá no público A gente tá olhando de igual para igual, sentido horizontal Cê tá ligado rimando na onde? No instrumental Era o instrumental, então deixou minha lucidez Eu vejo ali olhando, eu me vejo em vocês Pra mim vai tá suave, chapado, eu vim com gris Eu me vejo em vocês, espero que se vejam em mim A gente se vê um no outro, sem papo escroto Se vacilar cê tá morto Mas a gente quer tá vivo Sempre com motivo Sempre com bom incentivo Sou iniciativo Junto com os mano vou expressar Só mais um pouquinho, tipo pagar de guela Do mano que sai da cela Pra poder abrir a mente, abrir a janela Sem deixar sequela Tô ligado que vários mano aqui Moram na viela, moram no beco Passando o estreito Outros moram no prédio Fazendo produção pra poder se livrar do tédio A arte é o nosso remédio Remédio que faz bem pra alma Cê tá ligado parceiro? Pra usar, use a calma E era calma, brigado enquanto eu rimo Agradeço a energia que também os meninos O solo é sagrado, na batalha não fala Já ajuda um tanto aqueles que não atrapalha Encanta punchline que os cara vem alegria Eu sei que eu gosto mesmo aqui dentro da mó alegria Tristeza ou neurose, celulose transparente Já desenho outra dose Esse rap é com a gente E agora pra mim aquilo Já faço diferente Eu acabo satisfação Se não ficava pra sempre Eu digo batalha Vocês dizem da aldeia Eu vou dizer batalha Vocês dizem aldeia Batalha da aldeia Satisfação, segue lá Inição oficial Plano certo Oito porta-produções Tchag skip O bonde não pare A família segue crescendo Líder que alem a Andrea Bem скажa Tch você lhe cancelled Tch Tch Obrigado.